Bem, provavelmente você já deve ter ouvido falar do jogo Doors, né? Aquele jogo que tá fazendo o maior sucesso de terror. Mas bem, tu já viu o Doors, só que ruim? Sim, existe um jogo chamado Doors But Bad, que seria Doors Mas Ruim. E basicamente nesse jogo é igual ao Doors, né? Só que com menos salas e tem a qualidade ruim. Bem, basicamente aí na tela vai tá passando, né? Um vídeo do jogo. E basicamente eu recomendo até o jogo. Principalmente pra quem tem o PC ruim. Que nem eu, né, velho? O jogo roda bem lisinho. Só que só a qualidade vai ser ruim, né? Mas é tipo bem parecido com o jogo mesmo. Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e se você não deixar o like, você irá virar um abigobal. Basicamente foi isso e tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!